Tardelli neles galo, Tardelli neles galo Tá na rede, tá na rede, goleiro cadê a bola Tá na rede, tá na rede, goleiro cadê a bola Matador e atileiro, na área não se apavora Bola no pé do Tardelli, a massa adversária chora Tava no pé do Tardelli, há pouco tempo atrás Agora balança a rede, é assim que o craque faz Domina ela no peito, amasse e traz trabalho E antes dela cair, enche o pé, faz um golaço Tá na rede, tá na rede, goleiro cadê a bola Tá na rede, tá na rede, goleiro cadê a bola Matador e atileiro, na área não se apavora Bola no pé do Tardelli, a massa adversária chora Tá na rede, tá na rede, goleiro cadê a bola Tá na rede, tá na rede, goleiro cadê a bola Matador e atileiro, na área não se apavora Bola no pé do Tardelli, a massa adversária chora Esse gol fez a galocura viajar O presente é o passado, vendo o Tardelli jogar Como fazia Reinaldo Pé esquerdo, pé direito, bate em cima, vai pro baixo Coroado pelo reino, e por Deus iluminado Bata a bola no peito, enche o pé, faz um golaço Escreva esse nome aí, é Tardelli, é do galo E a galocura viva com seu grito apaixonado Tá na rede, tá na rede, goleiro cadê a bola Tá na rede, tá na rede, goleiro cadê a bola Matador e atileiro, na área não se apavora Bola no pé do Tardelli, a massa adversária chora Tá na rede, tá na rede, goleiro cadê a bola Tá na rede, tá na rede, goleiro cadê a bola Matador e atileiro, na área não se apavora Bola no pé do Tardelli, a massa adversária chora Bola no pé do Tardelli, a massa adversária chora Música 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 Música